Hello, everyone! To have a lot on your plate pode ser traduzido como estar cheio de trabalho, ter bastante trabalho, ter trabalho suficiente, ter muito o que fazer. Listen and repeat. Se você estiver cheio de trabalho, posso ajudar? If you have too much on your plate, can I help? If you have too much on your plate, can I help? Ela já tem bastante trabalho, especialmente com dois novos projetos a partir desta semana. She's got a lot on her plate, especially with two new projects starting this week. Com três filhos e um emprego em tempo integral, ela já tem trabalho o suficiente. Faça agora uma frase com to have a lot on your plate nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Para aulas de inglês, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!